Pagamento do piso salarial da enfermagem vai ser antecipado. PL 414 de 2024 tem como proposta antecipar o pagamento do auxílio financeiro complementar da União até o dia 15 de cada mês. Proposta interessante. Vídeo rapidinho aqui. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do piso salarial da enfermagem. Desta vez para falar de um PL, um projeto de lei que vai antecipar o pagamento do auxílio financeiro complementar da União. PL é esse, gente? Do Maranhão. Proposta do governo do estado para a Assembleia Legislativa do estado do Maranhão. Projeto esse que foi aprovado e que vai beneficiar a enfermagem com antecipação do pagamento. Então esse PL 414 que foi aprovado na semana passada autoriza o estado do Maranhão a antecipar os pagamentos do auxílio financeiro complementar da União. Olha que maravilha. Acontece. Toda vez sai a portaria, a portaria mensal do Ministério da Saúde e lá está dizendo que tem até 30 dias para pagar. Essa portaria sai em torno do dia 27, 28 do mês, então o auxílio financeiro é pago lá no final do outro mês. 27, 28, 30, 31 e alguns ainda pagam só no outro mês, mais atrasado ainda. O Maranhão vai ser diferente. Esse PL vai fazer com que seja pago até o dia 15 do mês. Olha que proposta interessante que inclusive pode ser copiada em outros estados. Por isso temos que ter deputados que defendem a enfermagem aí no seu estado. Eu trago a matéria aqui do jornal O Imparcial. Veja só, o governador Brandão anunciou o pagamento do piso da enfermagem para 15 de outubro e destacou a aprovação de PL sobre o tema. A notícia é de domingo, tá gente? Saiu nesse domingo, eu estou passando para vocês hoje, dia 16, e eu já pergunto aí se tem alguém do Maranhão que já recebeu o auxílio financeiro do mês de setembro, se já recebeu agora no dia 15 de outubro, já fica aí, já deixa nos comentários. Então esse PL vai acelerar o repasse financeiro, o auxílio financeiro complementar da União. E olha o que disse o governador, o complemento do piso será pago até o dia 15 de outubro. Aproveito para agradecer o empenho dos deputados na aprovação do PL que altera a lei originária do piso, permitindo antecipar ainda mais o pagamento nos próximos meses. Reforço o compromisso com essa categoria tão importante para a nossa rede de saúde pública. postou, então, o governador do estado do Maranhão. Parabéns, governador, pela iniciativa. Então esse PL, gente, o governo enviou para a Assembleia Legislativa, tá, para alterar a lei. Que lei que é essa? É a lei 12.043 de 20 de setembro de 2023. Então essa lei que diz como tem que ser feito o pagamento, né? Então esse PL que foi aprovado, ele alterou essa lei, mais especificamente ele alterou o parágrafo 3º do artigo 6º. E o objetivo, então, é desburocratizar o repasse do complemento do auxílio financeiro complementar da União. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Notícia boa, né? Vamos torcer para que isso aconteça em mais estados pelo Brasil. Eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.